Boa tarde, Lucas. Eu costumo dizer que a doença trouxe-me coisas más, que vai ser uma doença crónica, mas trouxe-me coisas boas. Trouxe-me força para acabar uma fase que está mal e trouxe-me amigos que eu nunca tive, principalmente pela Spen. Nós somos os amigos da Luísa. Quando eu falo em nós, não falo só em Spen. Todas as senhoras e senhores que lá andam na Spen, os utentes, também com escolarose múltipla. A quarta fé temos atividades de crochê, de colagem, de pintura, pronto, a quarta. A quinta temos a terapia de grupo. A sexta temos a hidroginástica. com grande dificuldade, que a Luísa tem grande dificuldade para andar. Mas é teimosa, tem uma força, que é uma força da vida imensa, então tem a mania que faz tudo sozinha. A minha mãe tem uma vontade de superar tudo. Superar a doença, superar tudo. Acho que as pessoas devem aprender isso com ela, porque ela, apesar de ter a doença, não tem limitações para nada. Ela faz as coisas normalmente. Um dia de cada vez. Não penso muito no futuro. Penso que hoje estou bem, amanhã depois venço. Pensar-se que a Luísa é uma mulher só, com os dois filhos menores, criou aqueles dois miúdos, sozinha, mas sozinha mesmo, com a dificuldade dela, é uma grande mulher. E não pensar que, ai, estou mal. Penso assim, olha, se calhar a outra pessoa está pior do que eu e está mais bem disposta. E está a levar a vida. E boa disposição parece que me falta. Nenhuma. 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 É de manhã à noite. Mesmo que alguma coisa me chateie, chateia-me naquela hora. Passar um bocado. Já é.